Tem aqui uma escada Tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo lá Porque Jesus está aqui neste lugar Tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo lá Porque Jesus está aqui neste lugar Tem um anjo com uma caneta Anotando o seu pedido Tem um anjo com remédio Curando os que estão feridos Tem um outro com óleo E ele distribui um som Tem anjo aqui no meio da congregação Tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo lá Porque Jesus está aqui neste lugar Tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo lá Porque Jesus está aqui neste lugar Tem anjo aqui, irmão Se você abrir os olhos da fé, você vai ver Anjos de Deus aqui neste lugar Aleluia! Tem um anjo do renovo Renovando os irmãos Também tem anjo da bênção Entregando em cada mão Agora é só sentir Que o céu aqui está Porque a glória invadiu este lugar Tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo lá Porque Jesus está aqui neste lugar Tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo lá Porque Jesus está aqui neste lugar Tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo lá Porque Jesus está aqui neste lugar Tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo lá Porque Jesus está aqui neste lugar Tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo lá Porque Jesus está aqui neste lugar Tem anjo ali, tem anjo ali, tem anjo lá Porque Jesus está aqui neste lugar